Isso é Francisco Silva Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Sou sua recaída, não adianta tentar tirar da sua vida São seus stories arquivado a dois vezes Sua vontade de postar, TBT com eles Sou sua recaída, não adianta tentar tirar da sua vida São seus stories arquivado a dois vezes Sua vontade de postar, TBT com eles São aquele Francisco Silva, o vaqueiro abençoado por Deus Já são cinco da manhã, não dormi um salveu e que ainda não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Tá se entregando a bebida, tá barrando com as amigas Mesmo assim não me esqueceu Nem eu, nem eu, nem eu, nem eu, nem eu Sou sua recaída, não adianta tentar tirar da sua vida Sou seu stories arquivado a dois vezes Sou sua vontade de postar, TBT com eles Sou sua recaída, não adianta tentar tirar da sua vida Sou seu stories arquivado a dois vezes Sou sua vontade de postar, TBT com eles Tchau! 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 Tchau, tchau